Olá, olá, olá! Olá, boa noite! Bem-vindos e bem-vindas! Bem, já estava com saudades disto, mas confesso que hoje até estava assim um bocadinho nervosa. Acho que é mais entusiasmo do que nervosismo, mas pronto. Queria-vos dar as boas-vindas, olá, bem-vindos aqui a mais uma aula gratuita, hoje com a Joana Kuprianov. Antes de mais, vou começar por perguntar se me conseguem ver bem, se me conseguem ouvir bem. Está tudo bem? Olá! Olá! Olá, Rogério, Eugênia, Maria, André. Olá, Ana! Que bom! Tanta gente! Espetacular! Responda-me só aqui nos comentários se está tudo bem com o som e com a imagem. Sim, sim, está tudo ok. Ótimo, perfeito. Fico muito contente com isso. Pronto, ah, entretanto, queria só relembrar que no final da aula, como já é habitual, vamos sortear uns miminhos, vamos ter um sorteio e que, por isso, é preciso preencherem o questionário e estarem presentes no final da aula para se habilitarem, então, estas coisas que nós vamos sortear. Vamos sortear um livro da Joana Kuprianov, O Fígado Feliz, e também um bilhete para o Spiritual Summit, que vai acontecer em abril, vai ser 26, 27 e 28 de abril em Santarém, e eu vou lá estar a polestarar no dia 27. O Summit é sexta, sábado e domingo, começa na sexta-feira por volta das seis da tarde, e hoje nós vamos sortear um bilhete, portanto, isto é, assim mesmo, um grande, grande, grande presente. Eu estou super, super contente com isto. Então, queria, claro, agradecer a vossa presença, agradecer-vos por estarem aqui. E, então, temos aqui... Hoje temos alguém de Santarém, alguém perto do Spiritual Summit. Não era bom saber, e também gostava de saber quais são as cidades que temos aqui presentes hoje, e perceber se temos alguém internacional, porque nós, de vez em quando, temos, assim, umas pessoas que vêm de outros países, e isso deixa-me também super contente. Braga, boa. Idália, boa noite. Olá. Olá, Aurora. Aveiro. Lisboa. Luxemburgo, Luxemburgo. Sezimbra, Coimbra, Faf. Vila Real. Sónia, Vila Real Trausos Montes ou Vila Real de Santo António? Minha família é de... A minha mãe nasceu em Vila Real de Santo António, portanto, tenho, assim, uma ligação ao Algarve. Vila de Rei, Fundão, Vila Real. Temos mais pessoas de Vila Real. Sim, eu estou na Irlanda. Irlanda. Costa da Cabarica, mesmo aqui ao pé. Iriceira, o Carlos que é internacional. Muito bem. Que bom, que bom, que bom. Fico mesmo contente também por saber que estamos aqui pessoas de tantos lugares e quero mesmo agradecer. Para mim é super importante a vossa presença. Fico mesmo, assim, muito grata por saber que vocês estão aqui. E é sempre muito bom porque eu vejo aqui muitos nomes de pessoas que já tiveram nas outras aulas gratuitas e que estão a voltar. Portanto, isso faz-me querer que alguma coisa eu devo estar a fazer bem para vocês voltarem. Fico mesmo super contente com isso. Então, nós hoje vamos falar aqui de detox. E eu gostava de saber se alguém aqui já fez um detox. Sim ou não? Então, Maçamá, Lisboa. Sim, a Lita já fez um detox. Boa. Sim. Boa. Então já temos aqui algumas pessoas que já, pelo menos já ouviram falar ou que já estão familiarizadas com este tema. Sim. Não, a Raquel não fez. A Eugénia também não fez. A Andreia diz não. Come muito bem nos Açores. Mas comer bem, comer bem é bom, não é? Não é mau. Não é uma coisa má. Não. Ok. Portanto, temos aqui, temos assim bastante divididos. Já tentei. Marta, isso é interessante dizer que já tentaste. Isso é interessante. Nós vamos falar um bocadinho sobre isso também. Às vezes nós queremos e depois às vezes não será a altura certa. Portanto, porque eu já fiz algumas vezes detox e há vezes em que corre muito bem e há outras vezes em que também tenho alguns desafios. Por isso, achei essa resposta muito, muito interessante. Não, não, não. Sim, estamos aqui bastante divididos. E então, uma das coisas que eu vos perguntei no e-mail que mandei, que pedi para terem atenção, à quantidade de água que beberam nestes últimos dias. Portanto, de terça, quarta e quinta até hoje, qual foi assim a vossa média diária de copos de água por dia? Não sei se viram esse e-mail ou se têm essa noção de quanta água é que beberam. Isto nós vamos falar aqui um bocadinho também sobre a importância da hidratação. E perceber aqui o que é que é uma boa quantidade. Aliás, eu própria vou ver aqui um lindinho da minha aguinha. Dois litros. A Marta me deu dois litros. Inês, cinco é cinco litros? Cinco litros, ok. Seis copos. Boa. Um a dois litros por dia. Ok. Dois litros e meio. Dois copos por dia máximo. Ok. Quatro copos por dia. Boa. Isto já era um exercício que vocês faziam? Ter noção de contar a quantidade de água que bebem? Ou isto foi assim uma coisa nova, este desafio que eu vos trouxe? Um litro. Seis ou oito litros, Eugênia? É isso? Dez copos. Carlos, média de um litro e meio. Boa. Por acaso é muito engraçado porque eu durante muitos anos, pronto, quando eu ainda andava com garrafas de plástico de um lado para o outro, especialmente lembro-me de ir para o estúdio quando estavam a fazer novelas e levava sempre uma garrafa de água de litro e meio que era para ter noção da quantidade de água que estava a beber. Entretanto, uma pessoa torna-se mais sustentável e amiga do planeta e agora já não ando com essas garrafas de plástico de litro e meio e para uma garrafa reutilizável de litro e meio é bastante pesada. E eu às vezes dou por mim a pensar que não faço o refill da minha garrafa tantas vezes como devia. 2.3 litros, 2 litros e meio de chá. Eu também bebo imenso chá. Também é interessante pensar isso. Vocês bebem muito chá? Há muitas pessoas aqui que bebem chá. Aliás, até vou perguntar. Mais chá ou mais café? Nós também mais à frente vamos falar um bocadinho sobre isto. E também foi uma das perguntas que surgiu. Beber água? Muita. Já faço algum tempo por causa do meu rim. Boa. Pouco chá? Bebo imenso chá? Sim. Ok, boa. E o café? Hum, vamos lá saber quem bebe aqui café. Pronto, então para quem está a chegar agora, para quem está a entrar agora, queria também só dizer uma coisa. Se gostam destas aulas e também para o conteúdo chegar a mais pessoas, façam um like aqui no vídeo do YouTube. E depois também, dependendo do número de likes que eu tiver aqui, vou deixar a aula disponível. Se eu sentir que vocês gostam mesmo disto e que querem que a aula fique disponível mais tempo. Um café? Mais café? Um ou dois máximo? Não sou fã de café, ok? Mais cappuccino. Metade de água e chá. Dois cafés. Boa. Quatro a cinco cafés por dia. Quatro a cinco cafés por dia. É assim, a Joana está a ver as vossas respostas no backstage, ela já vem aqui dar a sua opinião. Então, queria também só relembrar que vamos ter o sorteio no final da aula, portanto para quem não estava aqui no início e que não ouviu, é importante preencherem o questionário que está aqui no link que está a passar por baixo de mim. Ai, eu vou adoro fazer isto. Neste link, podem ir aqui neste link e preencher o questionário para se habilitarem então a um livro da Joana Caprianoff, O Fígado Feliz e a um bilhete para o Spiritual Summit que vai ser 26, 27 e 28 de Abril em Santarém. Por isso, ah, e é também necessário que vocês estejam presentes aqui no final da aula. O que é que acontece, que também vos quero pedir agora, ponham o vídeo para a frente, mesmo no fim, porque às vezes quem chega atrasado o vídeo fica com delay e é importante para depois nós conseguiremos estar aqui a comunicar em tempo real, não é? E também por causa do sorteio às vezes acontece, nós sortemos a pessoa, perguntamos se ela está cá, só que como está com um atrasinho em relação ao vídeo demora imenso tempo a responder. Então vejam agora neste momento, ponham o mesmo até ao final do vídeo de YouTube para ver se estamos todos aqui no mesmo timing e preencham então o sorteio para se habilitarem que estão estes miminhos no final da aula. Dois descafeinados, mais chá, mas mais no inverno, um café de manhã apenas, ok, ok, sim, mas temos aqui muitos consumidores de, temos aqui muitos consumidores de café, é verdade. Então, quero mais uma vez agradecer a vossa presença, contar-vos aqui um bocadinho o que é que vai acontecer, já vos tinha mandado por e-mail, mas só para saberem, hoje vamos falar sobre a prática do detox, portanto a Joana, que fria a 9, vem aqui explicar o que é que é um detox, quais são os benefícios do detox, quando é que devemos fazer um detox, vamos falar também sobre doenças crónicas e sintomas e vamos falar aqui sobre alguns hábitos para melhorar a vida e saúde. Inês está aqui a dizer que não consegue entrar no link. Inês, às vezes no telefone é um bocadinho mais desafiante, então... Acho que é mesmo só escrever aqui, ou então tentar no computador às vezes é mais fácil também. Bom, e então? Depois do retiro com a lógica só bebo um café por dia, diz a Filipe. Pois, Filipe. Aprendeste no retiro qualquer coisa. Cappuccino gelado com café, conta? Bem, tem café. Cappuccino gelado tem café, portanto conta, sim. Por isso conta. Bem, e então, nós estamos aqui, chegou a primavera agora, não é? Já o tempo também já começa a ficar mais bonito, já está a ficar mais sol e esta estação é das melhores estações, esta mudança de estação agora é das melhores alturas do ano para fazermos um detox ao nosso corpo e foi por isso que eu convidei a Joana para vir aqui falar sobre isso e para também gravar um curso sobre este tema. Nós vamos falar sobre o curso no final da aula, mas também é assim, hoje já vão levar daqui imensa informação e vão perceber aqui também os benefícios e como esta prática é mesmo boa. Para quem ficar aqui no final da aula, depois vamos ter também uns miminhos e também para quem se quiser inscrever vamos ter aqui uns presentes. Mas pronto, hoje já vão aqui aprender muita coisa. Então, a Joana Kuprianov, quem é a Joana Kuprianov? A Joana, para além de ser uma grande amiga minha, é uma naturopata incrível, ela tem mais de 10 anos de experiência, na formação académica dela, ela fez o mestrado em nutrição clínica no Instituto Superior de Ciências de Saúde, Egas Muniz, fez o curso geral de naturopatia e fez dezenas de outras formações em várias práticas complementares, em homeopatia, em quântica, ginecologia natural, entre outras coisas. E já fez mais de 4.600 horas de atendimentos e é também autora do livro Fígado Feliz, que vamos sortear hoje no final da aula. Por isso, vou convidar a Joana a entrar. A Joana. Olá! Olá! Joana! Olá, boa noite! Estou muito contento de estar aqui. Tu és a minha deusa do detox, Joana. Tu para mim és assim a pessoa que mais... É assim, eu não conheço ninguém que perceba tanto disto como tu. A sério, tu és para mim... Não, é porque ainda por cima é assim. Uma coisa que eu acho interessante é que nós podemos muito saber da teoria, mas uma coisa que eu gosto muito em ti, Joana, é que you walk your talk. Tipo, tu és aquela pessoa que praticas mesmo aquilo que falas, não é? Aquilo que tu... Aquilo bridge. Aquilo que eu ando a dizer às pessoas. Exatamente. E tu és assim... Para mim é assim um exemplo e por isso é que também te escolhi para falar sobre isto. Porque é assim, dos anos que eu já te conheço, já estive várias vezes contigo em que tu estás a fazer detoxes e és super disciplinada e sabes exatamente o que é que estás a fazer. Por isso, isso é espetacular. Olha, Joana, nós estávamos aqui há bocadinho a falar dos copos d'água. Portanto, gostava que eu dissesse aqui... Como nós tínhamos lançado este desafio das pessoas contarem os copos d'água nos últimos três dias, qual é assim a quantidade que tu aconselhas por dia? Eu estava à discuta e eu ouvi dois copos d'água e as minhas alertas começaram a soar. Então, varia muito a quantidade de pessoa para pessoa, se está a ter muita atividade física ou não, se está mais calor ou não. Mas assim, eu diria, baseline, regra geral, o que é que eu aconselho é uns seis copos d'água mínimo, pensarmos em copos de 250 ml. E não é difícil chegares aos seis copos d'água se tu começares o dia logo com um copo, logo após lavar os dentes e depois do pequeno almoço tens mais outro, não é? Aí entras as refeições e tu chegas ao final do dia e já, ou a meia da tarde, e já ingeriste estes seis copos d'água. Também te estava a ouvir sobre as garrafas, não é? Como tu bem estás a dizer que é o método mais fácil para quem está, cheers, para quem está a iniciar a ingestão d'água e muitas vezes eu tenho pacientes que querem andar só por uma questão de comunidade com a garrafa pequenina de meio litro ou de 33, só que o problema é que isso, tu estás a adicionar uma segunda, e isto aqui falando do nosso querido James Clear, não é? Estás a pôr mais uma tarefa em cima de outra, que é, para além de teres que te lembrar de beber água, tens que conseguir ir encher a garrafa, e então para os iniciantes, ou para quem tem preguiça de ir encher a garrafa, eu aconselho que tenha logo uma garrafa de um litro e meio, esta é de um litro e meio, eu comecei com destas reutilizáveis de um litro, e depois percebi que estar a encher, eu bebo duas destas, de litro e meio, portanto varia muito de pessoa para pessoa, e a outra eu tinha que enchê-la três vezes. Então, para quem não costuma, digo, diz. Eu acho interessante também pensar nos filtros, eu por exemplo, houve uma altura que eu andava com uma garrafa, a garrafa era mesmo litro e meio, era reutilizável, pronto, é assim, não somos precisados de fazer uma garrafa da Tupperware, pronto. Sim, pronto, a minha era da Decathlon, a imensa. Era um pouco de fórmula grande, mas eu punha lá dentro o filtro de carvão, ou seja, eu tinha um filtro de carvão dentro da garrafa, para também, ou seja, também ter alguma garantia da qualidade da água, não é? Mas mesmo assim é assim, eu muitas vezes encho só na torneira e pronto, mais vale beber qualquer coisa do que não beber água. Sim, mais vale estarmos hidratados para ter formas de conseguir excretar tudo o que o corpo precisa. Posso dar já uma dica, como é que as pessoas podem lembrar-se de beber água? Claro. Então, uma dica que eu dou, bom, a toda a gente, é utilizar o telemóvel a favor, a nosso favor, não é? Nós que já estamos tão viciados na tecnologia, tentarmos fazer aqui o shift de coisas que são desnecessárias para coisas que nos podem ajudar. Então, há muitas aplicações e há uma que é a LifeSum, que eu gosto muito, que nos dá alertas para nós bebermos água, se nós definirmos que isso é um dos nossos objetivos, não é? Se nós temos como objetivo controlar, monitorizar a ingestão da água e definirmos quantos copos de água é que queremos beber por dia e temos lá o alerta e pronto. Como é que se chama a aplicação, Joana? LifeSum. LifeSum. É, tem um Lzinho verde. Ok, LifeSum. Boa, ok. Boa, isto já é uma dica espetacular. Eu estou aqui a escrever só para... Sim. Vou aqui a escrever para a Rita poder partilhar aqui, para quem não entendeu. Estão aqui a perguntar se água engarrafada ou a água da torneira. Pronto, aí... Por isso é que nós estávamos a falar do filtro de carvão. Sim. Bom, água engarrafada, nós já se conseguiu encontrar microplásticos na neve, nas montanhas da Suíça. Portanto, isto para dizer o quê? que os microplásticos andam por aí, em tudo. Diz-se que nós ingerimos cerca de... É quase equivalente a meio cartão de crédito de plástico por dia, em água e alimentação. É muito, não é? Não, mas isto não sai com dinheiro, com crédito, lá dentro. Isto era espetacular. Nem está ligado a nenhum banco, nem sai com dinheiro nenhum. Isto é isso, com crédito era incrível. Temos só que estar aqui a excretar mais, não é? Estamos a ficar mais intoxicados. Mas isto dá água. Há filtros, há filtros simples à venda, que já cumprem a função só de tirar algumas substâncias mais tóxicas. Se vives numa zona que não tens água canalizada de qualidade, e na região de Lisboa a água canalizada é supostamente de qualidade, então já não precisas de fazer essas tarefas. Se tens um filtro XPTO, pois há filtros que controlam a pegada à água e tudo isso. Bom, depois há duas coisas também que nós falamos muito do pH da água, então aí para pessoas que não têm estes filtros que conseguem controlar o pH da água, eu aconselho a que comprem água engarrafada para ingerir durante a manhã, num processo de detox, por exemplo. Mas existem também superfícies comerciais, supermercados, que têm agora um sistema de tu compras um garrafão, ou garrafas grandes, enfim, há de vários tamanhos e tu vais lá fazer refill. Isso é ótimo. E aí tu já tens acesso à água de boa qualidade. Olha, Joana, espetacular. Eu acho que em relação à água, já percebemos que é super importante beber água e temos aqui já algumas opções, mas queria mesmo passar aqui à parte do detox, para termos tempo para tudo, ok? Então, quando e como é que começaste a sentir a necessidade de fazer esta prática? Bom, então eu comecei a sentir necessidade quando, as pessoas que já me conhecem sabem que eu já tive outra vida, não é? Antes de ser naturopata, eu já trabalhei em multinacionais, em marketing e vendas, e que é um... são ambientes de trabalho muito competitivos, e estava a fugir um bocado à minha essência, então eu sentia muito stress, e aqui estava-me sentindo bastante doente, principalmente tudo a nível digestivo. E aí, sim, foi quando eu comecei a conhecer este tipo de práticas que eu hoje em dia preconizo. A minha mãe sempre teve uma terapeuta muito ligada a medicinas japonesas e à macrobiótica, e então depois, o mais velho, eu fui descobrindo medicina chinesa e a naturopatia, que me apaixonei. E foi aí, nessa altura, que eu sentia-me muito, muito, muito intoxicada, muitas dores de cabeça, muitos enjôos, não conseguia comer o pequeno almoço, sequer não tinha fome, às vezes até a hora de almoço, e aí sim, eu comecei a fazer processos de desintoxicação, não tão completos, como eu faço hoje em dia. E então aqui, pronto, portanto, já se pode dizer que tem uns 15 anos, tem uns 15 anos que eu ando nesta atleta. Ela é a pessoa mais experiente nisto, eu conheço. Joana, qual é que é a melhor definição de detox? Nós temos que pensar que o detox é já algo que o nosso corpo faz, nomeadamente o nosso fígado. O nosso fígado é o responsável pelo processo de desintoxicação natural do corpo. Mas, e o que é que é isto? Nós podemos promover com um detox, não é? Mas o que é que é? É um processo onde nós queremos remover toxinas e substâncias que são nocivas ao corpo, que ficam acumuladas no organismo, em órgãos, víceras, em camada adiposa, e o objetivo principal é restaurar o equilíbrio e a vitalidade, e por isso o cansaço muitas vezes é um sintoma que nós estamos a precisar de um detox. Então, na verdade, então ok, então para que é que serve? Serve para isso tudo? Não serve só para emagrecer? Ah não, nem pensar. Serve para muito mais do que isso. Serve para nós termos mais energia, mais foco, a nível mental temos muitas melhorias, ajuda-nos a melhorar também a digestão, a fortalecer o sistema imunitário, temos uma até uma sensação de limpeza interna e renovação, por isso, sim, é muito mais do que ficarmos bonitas. Ficamos bonitas, mas não é só isso. Joana, mas diz-me uma coisa, um detox consiste só em sumos de fruta? Olha, por acaso é engraçado porque estão aqui a falar dos sumos de fruta também, estou que é a palavra dos sumos verdes, mas um detox não é só sumos verdes, ou é? Sumos de fruta ou sumos verdes? Coloca aqui, porque está aqui logo... Ok, então vai, então vai. Então, eu gosto muito de uma frase que os americanos usam muito, os da Califórnia, que é, bebe os teus verdes e come a tua fruta. Portanto, sumos só de fruta, não nem pensar naquilo que eu recomendo. Nós colocamos fruta, um bocadinho de fruta nos sumos verdes, ou nos sumos detox, que é para nós conseguirmos beber. Eu posso-vos dizer, e digo-te a ti, que a maior parte dos meus sumos verdes não leva fruta sequer, ou leva limão, mas, ou seja, a fruta aqui tem uma... é um objetivo de fornecer energia, mas não queremos exagerar no estar a dar frutose com pouca fibra ou com a fibra já partida, ok? Porque depois faz mal às nossas glicémias. Como tu sabes, eu uma vez fiz um daqueles detox comprados. Sei, sei. Que eu também fiz. E aquilo era só fruta. E eu cheguei ao segundo dia e eu estava tipo, mas isto é só fruta. E eu olhava para os ingredientes e imagina, tinha... Havia um sumo que tinha um bocadinho de aipo, mas nada. E aquilo eu só sentia doce, 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 doce. Ok, ou seja, eu não tive fome durante esse detox, sentia-me com energia e não tinha fome, mas senti imensa falta dos vegetais. Tipo, sentia mesmo assim, onde é que estava o vegetal aqui? Mesmo para enraizar, sabes? Parece que eu não estava a conseguir enraizar. Claro. E ficas com mais fome também. Sim, ou seja, eu só não estava com fome porque eu estava cheia de açúcar, estás a dizer? Eu estava a me sentir cheia de... Estava a me sentir cheia daquilo. Não estava a conseguir. Sim, sim, sim. Porque esse cara acabava os sumos todos. Aquilo eram para aí seis sumos e eu chegava, tipo, para o quinto e... Também... Porque assim, eu começo... Eu já pratico o juntermitente há algum tempo. Portanto, eu de qualquer maneira já só bebi ao primeiro sumo, tipo, à uma da tarde, não é? Ou seja, seis sumos para o dia inteiro. Para mim, gostava mais do que... Mas não foi uma experiência espetacular. Não foi uma experiência espetacular. Eu fiz esse detox com uma amiga. A minha amiga interrompeu o detox a meio do segundo dia. Porque já estava a fazer o detox com refeições. Fez. Fez. É, mas eu fiquei firme e forte. Pleno verão a fazer aquilo. Ok. Olha, então... E diz lá quais são os principais benefícios para além de... Pronto, já falaste aqui em alguns. Mas há algum benefício, assim, surpreendente do detox que a maioria das pessoas não saibam? Sim, nós às vezes não nos lembramos de o que é que um bom desafio nos faz à autoestima. Então, para mim, uma melhoria muito surpreendente para as pessoas que fazem detox é, de facto, sentirem-se melhores com elas próprias, pelo sentimento de ver cumprido, por não só... Todos os efeitos secundários bons que o detox tem no corpo, efeitos no corpo, mais vitalidade, menos cansaço, tudo isso. É muito esta... Pá, eu consegui fazer uma coisa que é super difícil, que eu estava com medo, eu fui lá e fiz, cumpri, fui e venci, não é? Sim, sendo que também é importante tu teres alguma noção e aprendes a ouvir o teu corpo. Por isso é uma das coisas que tu falas no curso também, não é? De conseguires ouvir e saber o que é que resulta para ti. Aliás, eu também já tive essa experiência, que foi... Houve uma vez que fiz um detox também, não foi esse das frutas, foi outro bom. Mas eu, no segundo dia ou no terceiro dia, eu estava cheia de fome. Estava cheia de fome e eu disse, mas porquê é que eu estou com tanta fome? Ainda por cima eu estou habituada. Só que eu estava numa fase de trabalho tão intensa. Tão intensa, a nível mental e a nível criativo. Passava horas em frente ao computador, estava a escrever, estava a pensar em mil coisas e estava-me a dar imensa fome. E eu às tantas percebi, isto não está a dar. Então liguei à pessoa que faz o detox e disse, olha, eu preciso trincar qualquer coisa, não estou... Neste momento não está a ser bom para mim. E isto leva à minha pergunta seguinte, que é, existe um momento ideal no ano, ou um momento ideal na nossa vida para fazer um detox? Sim, existe. Eu queria era só pegar na tua história também, que é, tu pediste a refeição porque tu conseguiste perceber, avaliar que de facto a tua vida ao teu redor e o teu estado de espírito não estava perfeito para continuares assim. Porque muitas vezes não é isso, não é? Muitas vezes são só os nossos medos e nós conseguimos cumprir e ir em frente. Então é bom esta, não é? Tu conseguiste auto-observar-te e perceber que estavas aí a fazer algo que não era bom para ti, não é? Quase que estavas a castigar-te. Alturas ideais para fazeres o detox? Existem. Nós estamos agora na primavera, foi o mês de lançamento do meu livro também, especialmente por isso. Estações de transição, primavera-outono, com a particularidade de na primavera serem, são detoxes assim mais frescos, nós precisamos muito limpar o que é que se passa dentro do nosso corpo e depois o outro do outono ser um detox um pouco até mais regenerativo. E outras boas práticas, não é? Para identificarmos quando é que é bom fazer o detox é percebermos de facto isso que tu estavas a dizer. Será que eu agora nos próximos 3, 5, 7 dias que quero fazer um detox eu tenho capacidade emocional para o fazer? É porque eu também tenho essa experiência que eu com tantos anos de detox e de fazer jejuns de água, jejuns de água e chaves e algumas pessoas na minha família ficarem com medo com as práticas que eu já fiz, mas eu sempre segura do que é que eu estava a fazer porque eu percebia, não é? Bioquimicamente o que é que estava a acontecer no meu corpo e tudo. Mas mesmo assim, há uns 2 anos atrás, eu tive dos processos mais difíceis, tanto em detox, líquido, e em jejuns. Ficava, tinha que parar e perceber o que é que estava a passar no meu corpo e realmente eu estava em situações emocionais que eu não tinha esse arcaboiço emocional para conseguir ver os benefícios apenas do detox e então consegui perceber que tinha que parar. E é isso, não é? Nós temos que planear o detox, não é para ficarmos parados na cama, mas sim em momentos que não estamos a fazer exercício físico muito vigoroso ou pelo menos que não seja uma coisa nova, não é? Que não tenhamos que andar de um lado para o outro, que consigamos ter momentos que há mais de criação, de criatividade ou fim de semana ou os dias da semana, depois depende muito. Para os pacientes, eu deixo-os muito escolher qual é que é a melhor altura para fazer o detox vendo isso, não é? Se preferem, se é mais difícil estar a fazer detox quando estão em casa, então fazem quando estão a trabalhar e vice-versa. Por acaso, olha, está aqui uma boa pergunta, Joana, que é, existe um momento ideal no ciclo menstrual para iniciar um detox? Ok, por acaso hoje estava a falar com uma paciente sobre isso, que estávamos a falar sobre o juro intermitente e aqui a evidência científica que existe aplica-se também aqui à parte do detox. Há evidência científica muito grande nos jejuns intermitentes, mas é maioritariamente tudo feito com os homens e um pouco que se sabe sobre influência, não é negativa, mas não tão boa que sobre um juro intermitente na fase do ciclo da mulher, na semana que antecede a menstruação, ou seja, a semana anterior à menstruação, que é a fase lútea também não deveríamos estar a fazer jejum intermitente, então logo, consequentemente, também não deveríamos estar a fazer detox. E aqui a razão tem a ver com a produção de progestrona, ok? É uma fase do ciclo em que devemos promover mais o recolhimento, especialmente se temos muitos sinais de intoxicação e que isto se vai refletir no nosso ciclo menstrual, ficando com muita tensão mamária, com muitas dores, com muitos coágulos no sangue, na menstruação e com muitas flutuações emocionais. De facto, esta semana não é uma boa semana para fazer a desintoxicação. Portanto, emocionalmente... Antes da menstruação, foi que o que disseste? A semana antes da menstruação. Se pensarmos que temos 28 dias de ciclo, não deveríamos fazer do 21º ao 28º dia do ciclo. Ok. Está aqui uma pergunta que também surgiu muito no questionário que vocês responderam, que é se pode fazer um detox na gravidez. Não! Digo isto com todo o carinho. Não! Não! Eu digo isto com todo o carinho e a abraçar as grávidas que nos fazem estas perguntas. São muitas e aquilo que eu tenho para dizer às grávidas é que vocês vão ter tempo para fazer isso depois de deixarem de amamentar, ok? Agora é para curtirem esta fase, aproveitarem que estão grávidas, estão a criar um corpo humano novo de raiz no vosso corpo e já estão a gastar muita energia, já estão com muitos processos novos. Esta é uma primeira parte. E a segunda parte é tudo aquilo que estiver a desintoxicar pode depois não ser filtrado pela placenta e chegar ao bebê. Então não queremos que isso aconteça nem na gravidez, nem na amamentação. Que lembrem-se, quem já amamentou ou tem contacto com bebês que já mamaram e mães que já deram de mamar sabem que aquilo que a mãe depois, se a mãe come ervilhas, o bebê vai provavelmente ter a flutuência. Então tudo aquilo que nós estamos a excretar também vai ser excretado no leite. Portanto, não, ok? Não! Olha, uma coisa que eu estava a dizer não, porque estás a passar nessa fase, sabes uma coisa que eu tinha durante a gravidez? Que é, pronto, eu acho que isto é uma generalização, mas eu sentia-me burra, eu sentia-me burra, sentia-me lenta, pronto. Mas isto é normalíssimo, eu só dizia assim. É hormonal, é hormonal. Eu tenho dois cérebros para gerir neste momento, eu tenho este cérebro aqui e outro cérebro dentro da minha barriga. Calma, pronto, isto é tudo normal. Portanto. Muito bom. Portanto, é só viver o momento, é isso. Também estão aqui a perguntar sobre o detox na menopausa. Sim. Então, isto da ginecologia natural, não é? Aquilo que eu sei da ginecologia natural, eu trato a mulher na menopausa olhando para o ciclo da lua, não é? O ciclo interno da mulher é o ciclo da lua. Então, o que é que é a fase equivalente a esta fase lútea? É a fase da lua minguante, ok? Então, mas hormonalmente estamos com as hormonas mais estáveis. Portanto, uma mulher na menopausa, na minha opinião, pode fazer. Se quiser ritualizar o ciclo menstrual que já não tem, então não faria na lua minguante. Interessante. Boa. Oh, Joana, é muito interessante. Eu estou a ver que temos aqui muitas mulheres a perguntar muitas coisas dos detox, mas os detox não são só para mulheres. Não. Não, é que, ou seja, a tua senhora... Eu não faço só mulheres a fazer detox, sim. Não, 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 exato, porque eu acho que muitas vezes, quando nós ouvimos, ah, detox, é para emagrecer, é para ficarmos giras e boas para o verão, é para não sei o quê, mas não. Ah, claro. Sabes? Não, é principalmente para promoção de hábitos alimentares mais saudáveis, conscientes, para fazer um reset ao corpo, para o corpo poder respirar de tanta porcaria, desculpa a expressão, que está a lidar todos os dias, quer seja o stress, no trabalho, no trânsito, as frustrações, agora, enfim, a alimentação, a poluição atmosférica, menos que vivas num paraíso verde, tudo isto está a tentar hosticar. Então, não, os homens e as mulheres estão a coabitar no mesmo espaço e a comer as mesmas coisas, por isso todos precisamos. Eu tenho imensos amigos homens que são super fãs de detox e de juros intermitentes, e o meu ex-parceiro fazia comigo, e ficámos vários dias em juros também. Olha, o meu ex-parceiro também, e também foi ele que me introduziu hoje no intermitente. Ah, isso fui eu. Não, por acaso não, acho que eu conheci antes de ti. Fui eu que introduzi o meu ex-parceiro, não foi o meu ex-parceiro. Ah, isso foi o meu ex-parceiro, a mim foi ao contrário, a mim foi ao contrário. Olha, queria só relembrar, se vocês tiverem gostado desta aula, se gostarem destas aulas gratuitas, põem aqui o like no YouTube, que isso também nos ajuda a levarmos o conteúdo mais longe, e também nos ajuda a saber, e a ter algum feedback da vossa parte, para saber se vale a pena manter a aula ou não, gravar a aula e mandar para quem não pode estar presente. Por isso, queria só relembrar isso. Joana, vamos aqui passar ao tema das doenças crónicas e sintomas. Então, o que são doenças crónicas e quais são os sintomas mais comuns? Bom, as doenças crónicas, as mais... Bom, as doenças crónicas, na maior parte das vezes, elas vêm de fatores genéticos, mas a grande porcentagem tem a ver com o estilo de vida. O estilo de vida não saudável. E aí nós temos obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, doenças autoimunes, às vezes, em alguns casos, até alguns processos oncológicos. E tudo isto vem muito por falta de atividade física, álcool em excesso, uso de tabaco, muito má nutrição, temos dietas muito pobres em frutas e vegetais. Eu tenho imensos pacientes que não comem vegetais. Felizmente, em Portugal, nós comemos bastante fruta, mas vegetais, ainda tenho muitos pacientes que não consomem vegetais quase todos os dias. Então, e depois, se nós pensarmos que a porção certa de vegetais ao almoço e ao jantar deveria ser metade do prato, metade do nosso prato deveria ser vegetais, um quarto proteína de origem animal ou vegetal, e outro quarto hidratos de carbono, de preferência, integrais, complexos, não hidratos de carbono, que são absorvíveis rapidamente. Então, é assim, é quando nós temos este estilo de vida, ano após ano, que depois surgem estas doenças que muitas pessoas dizem, ah, eu tenho as doenças da idade, tenho hipercolestrolémia, tenho hipertensão, tenho... E depois tu vais ver e a pessoa dorme mal, dorme pouco, não faz atividade física, tem muito stress, só come fast food. Então, isto é estar a tirar o tiquê para ter, no mínimo, estas doenças mais tranquilas, não é? Mais manejáveis. Joana, e tu estavas a falar dos processos oncológicos, um doente oncológico pode fazer um detox? E também temos aqui alguém a perguntar se uma pessoa com diabetes pode fazer um detox? Então, não acompanhado com diabetes, não. Ok? E doente oncológico, eu não costumo recomendar os meus pacientes que façam desintoxicação até dois anos depois de terem passado por um processo de quimioterapia. Mas, quando eu falo de desintoxicação, do processo de detox, é mesmo um processo de desintoxicação de estar a estimular, tirar muitos tóxicos do organismo. Não estou a dizer que não podem ter uma alimentação saudável, não estou a dizer que não podem fazer joão intermitente, ok? E no caso de diabetes tipo 2, até a relação com o joão intermitente é espetacular e tenho alguns pacientes que eu consegui ajudar a reverter diabetes tipo 2 que estavam instalados há pouco tempo, há um ano ou dois. Ah, é um estilo de vida com alimentação, exercício físico, psicoterapia. Então, sim. Espetacular, Joana, incrível. Mas não aconselho que uma pessoa com diabetes tipo 2, principalmente que ainda não esteja muito familiarizado com o processo, se é diabético tipo 2 há pouco tempo, que faça um detox não acompanhado mesmo em consulta individual, porque tem que ser um processo muito tailor-made, muito feito à medida. Claro. E quais são aqueles, ou seja, quais são os sintomas que podem ser aliviados com o detox e aquelas sintomas mais comuns que as pessoas experienciam diariamente? Diariamente. Com a medida, sim. Dores, redução de dor, porque há redução de inflamação. O processo digestivo melhora também, então se há muito enfartamento, sensação que a digestão não está a ser bem feita. Deixa eu pensar mais. Dormir melhor até, porque como vamos comer menos, vamos dormir, vamos nos deitar, já não estando a fazer a digestão, e isso também é espetacular. Conseguir dormir melhor, não é? Ter um sono mais profundo. E depois, todos aqueles efeitos que a maior parte das pessoas anda à procura, não é? Sentir a pele mais radiante, sentir-se com mais energia, com mais vitalidade, melhor raciocínio, sentirem-se mais bonitas, com mais autoestima. Mas a parte da energia é mesmo incrível. O nível de energia que se consegue atingir e o nível de foco que se consegue atingir a fazer estes processos. Outra coisa que eu sempre noto é que quando eu estou a fazer os processos detox é que eu fico com muito mais tempo livre. Se ficarmos a pensar na quantidade de comida que se vai, que se tem que comer e ir almoçar e jantar, o tempo que se perde a ir e a vir e a encomendar e a fazer e a comprar, e acaba por ser muito mais simples. Olha, e tu estávamos agora a falar também de algumas práticas e hábitos a ter no dia-a-dia, porque o detox não são só sumos verdes, ou o detox não são só saladas, tem a ver também com uma série de hábitos. Então, que hábitos ou práticas é que tu podes recomendar para quem quiser começar a incorporar este conceito de detox na sua vida sem se sentir super sobrecarregado? Olha, assim, a primeira, logo aquele exercício que tu fizeste com as pessoas, de pedir para irem registrando quantos copos de água é que bebiam por dia, é começar por hidratar melhor o corpo, porque o detox, como eu expliquei no início, não é nada mais, nada menos, que dá suporte a uma função vital do nosso organismo. Mas o corpo até pode estar a conseguir tirar as toxinas dentro das células e tirar... Mas depois não há um veículo para tirar isto dentro do corpo, e o veículo é a água. Então, se não consegues fazer mais nada, faz uma hidratação adequada, ok? É aqui contar os copinhos de água. Se já consegues fazer mais alguma coisa e olhas para a tua alimentação e não tens um consumo de vegetais suficiente, ou não consomes vegetais de todo, é começar a introduzir vegetais, ir a mercados e observar... Não é porque não se gosta de um que não se vai gostar de todos, os sabores são diferentes, as texturas são diferentes. As formas de confeção também podem aqui fazer com que um vegetal que se calhar assado é péssimo, a pessoa já vai gostar salteado ou cru, então é muito de estar de mente aberta. E isto ajuda quando se tem outras pessoas também para nos estimularem a fazê-lo, não é? Quando nós temos outras pessoas que estão a fazer connosco e que partilham o que é que está a acontecer e nos vão dando insights. Para mim são estes dois, não é? Se não consegues fazer mais nada é começar a beber mais água e começar a consumir mais vegetais. Se consegues já fazer outras coisas é começar a dormir melhor, não é? Ou se calhar o sono... Bom, a hidratação, o sono e os vegetais, estes três. São estes três. Há coisas simples como, por exemplo, montar em frente a ecrãs pelo menos uma hora antes de dormir. Exatamente. Por causa da luz azul, o sono também é muito influenciado pela digestão, então se nós conseguirmos comer três horas antes de ir para a cama, atenção que eu disse, comer três horas antes de ir para a cama, ou seja, não é ir para a cama três horas depois de comer, nós temos aqui que ajustar a última reflexão à hora que é suposto nós irmos dormir, porque os processos do organismo, eles têm horas certas para acontecer e então nós precisamos de estar a dormir às dez da noite. E também não é a hora que tu começas a comer, é a hora que acabas de comer. Essa também é importante. Exatamente. Porque o horário do fígado é entre uma e as três da manhã, e a essa hora nós temos que estar a dormir sono profundo, 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 para as células hepáticas estarem a fazer o seu trabalho no seu melhor. Olha, eu no início da aula perguntei aqui se muitas pessoas consumiam café, e tivemos aqui muitas pessoas a falar no café. Ou pessoas a dizer, ah não, mas eu sou o cappuccino, ou descaféinado, ou não sei o quê. Café e detox é compatível? Não, não é, nem a vida é compatível com café, na realidade. Vou ter que dizer a frase da Cátia. Diz isso, porque eu tenho, é engraçada, não é? Eu ouvi alguém dizer 4 ou 5, 4 ou 5 é só, pois, vais dizer essa, mas 4 ou 5 é só por mês, 4 ou 5 no máximo. Pois, prometeu. Não, não, a Cátia Antunes, a Joana está, também trabalha na Cascais Clinical Center, que é o centro da Cátia Antunes também, que também é menina teropática, não é só seguida por ela e que adoro, e ela tem uma frase mítica que, para quem ouveu o podcast com ela, já sabe que é, café só pelo rabo. E porquê que ela diz isto? Porque, na verdade, café biológico pode ser usado para fazer limpezas do intestino. E pronto, vamos entrar aqui numa fase da conversa não tão agradável, mas pronto, só para saberem que café não é compatível. É agradável, não é nada desagradável. Toda a gente come, toda a gente... Toda a gente faz cocó. Eu adoro que a das primeiras... Se estou com alguma questão, algum problema de saúde, ou se me estou a sentir mal, eu ligo à Joana. Então, Joana, e ela... Então, como é que está o teu cocó? Então, mas está assim ou está assim? É assim, eu aprendi que o Dr. Oz, quando eu ainda trabalhava em marketing, que eu às vezes via-o na televisão, e aprendi... E então não há vez nenhuma que eu vá à Sanita sem observar o que é que eu deixei lá, quer seja urina, quer seja cocó. E é muito importante, porque vai-te dar tanta informação, que é bom nós estarmos conectados com o nosso corpo, saber o que é que está a acontecer. E então, também é das primeiras perguntas que eu faço, em consulta, como é que ele é, de que cor é que ele é, qual é a consistência... E tem algumas pessoas que ficam, ah, pronto, e vai dizer... Não, é que eu... É o que eu ouço o dia todo, portanto, não tem problema nenhum. Exato. Olha, Joana, vamos só aqui... Nós pedimos para fazerem aquele teste que tu enviaste, e era bom tu explicares aqui um bocadinho os resultados do teste, que é para as pessoas perceberem o que é que serve. Pera lá as pessoas para te dizerem aí quem é que teve mais do que oito sims. Quem é que teve mais do que oito sims? Entre oito, oito a onze sims. Oito a onze sims, vamos lá ver. Estes mais à recepção, oito a oito de semana. Lá, vim-se à recepção. Esse questionário eu gosto muito dele, porque ajuda muito as pessoas a terem uma noção de sintomas que não sabiam que eram sintomas, que achavam só que era o normal do dia-a-dia. E não, não é suposto teres dor de cabeça, não, não é suposto teres amargo na boca, não é suposto sentir-te enjoado, não é suposto... Eu tenho aqui o meu livro na mão e não é suposto... Bom, há tanta coisa que não é suposto e que nós estamos a normalizar. Joana, por acaso, há aqui algumas pessoas que não receberam o teste. Nós mandámos para e-mail há uns dias, mas há pessoas aqui que não receberam. Podes fazer assim, só ler algumas perguntas e eu peço para vocês responderem mentalmente sim ou não e vamos contar mais de oito, não é? São 17 perguntas, faço aqui metade, 10? Sim, acho que pode ser. Ok. Costuma sofrer de enjoo, náusea ou vómitos. Costuma sentir um amargo na boca com frequência. Tem dores de cabeça ou enxaquecas. Transpira demasiado e tem um odor corporal forte. Tem olheiras pronunciadas. É difícil perder peso ou tem peso a menos e é difícil ganhar peso. Sente falta de energia com frequência. Sofre de insónia especialmente entre a 1 e as 3 da manhã. Sofre de excesso de espeturação, nariz entupido ou problemas na área das fossas nasais. Vamos lá fazer aqui mais. Tem acnome, alergias de pele. E vou só fazer mais uma, que é... O café deixa-o a sentir-se mal e agitado. Eu acho que muita gente vai dizer, não, o café faz-me sentir bem. Sim. Sim. Pois é, o café. O café tem várias questões. Várias questões. Primeiro é que ele é muito acidificante e depois ele vai mexer no ciclo, no eixo do cortisol e da glicémia. Bem, a questão aqui, Joana, é que as respostas a este questionário. E este questionário também está incluído no curso. Porque é este questionário que vai dar as pistas para o tipo de detox que é mais indicado para cada pessoa. Exatamente. Há pessoas aqui a perguntar, ok, mas então é o quê? O detox é o quê? São sumos? É o quê? É assim. Depende, não é? Portanto, eu acho que este questionário é que está à pista de se deves fazer um de três dias só de líquidos ou se deves fazer também com saladas durante mais tempo. Mas houve pessoas a responder. Há pessoas aí que sabem que eu posso dizer, então, o que é que significa as respostas? Pode, pode. Posso? Então, por exemplo, as pessoas que... Eu fiz agora, fizeste dez só, não fizeste todas, pois não? Fiz onze ou doze, sim. Fiz onze ou doze, ok. Temos aqui entre sete... Não, cinco sis. Cinco, cinco, sete. Temos aqui sete. Ok, então sim, explica. Sente que ainda falta uma pergunta neste teste. Então, eu vou adaptar ao número de perguntas que eu fiz, ok? Então, menos de duas perguntas a responder sim. Parabéns. É pouco provável que tenha um problema com a intoxicação do organismo. Sempre que sentir necessidade, pode fazer o detox de três dias para ajudar o fígado a manter-se saudável. Mas parabéns. Portanto, depois aqui, de duas a quatro, está no início de sintomas de fraca desintoxicação hepática e necessita de melhorar. Faça o detox de sete dias. Depois temos, de quatro a cinco, precisa de melhorar o potencial desintoxicante do fígado. Faça o detox de vinte e um dias. E depois, de cinco, mais de cinco, precisa de melhorar a fundo o potencial desintoxicante do fígado. Faça o detox de vinte e um dias, seguido de três dias, ou vice-versa. E depois vá à consulta com o Joana. E depois vá à consulta. Ou antes. Ou antes. Para explicar melhor. Isto é mesmo, é incrível. É super valioso tudo o que tu trouxeste aqui hoje. Queria só dizer, então, que várias pessoas a fazer perguntas. Nós, no final, depois do sorteio, vamos ficar aqui para responder algumas questões que tenham surgido. Para quem não estava aqui, vamos fazer o sorteio. Vamos sortear um livro da Joana, o Fígado Feliz, e um bilhete para o Spiritual Summit, que vai ser em abril, em Santa Irã, e no qual eu vou estar lá a palestrar também. E eu vou estar lá como participante, sentada. Exato. Exatamente. E pronto, é assim. Isto é mesmo super importante tudo aquilo que tivemos aqui a falar. E foi por isso também que eu decidi convidar-te para criar este curso para a Ecológica. e nesta altura do ano. Por isso, vou agora aqui falar um bocadinho sobre o curso também, para quem estiver interessado e quem tiver interesse em aprofundar este tema. E se inscrever hoje, temos alguns bónus para essas pessoas também. Para quem está aqui, ou para vir a semana, e a perceber mais aqui sobre este tema. Então, houve uma coisa que surgiu muito no vosso questionário. Eu fiz-vos aquelas perguntas de qual é a vossa maior dúvida em relação ao detox, a maior dificuldade. E muitos de vocês disseram que é não saber que receitas é que hão de fazer, quando de fazer, o que é que hão de adaptar. E isso é uma das coisas que a Joana responde no curso. tens várias receitas, incluís algumas receitas e também como é que se faz, então, estes processos. E por isso é que nós também preparámos este curso para ir de encontro a essas necessidades. É super importante, Joana, fazer uns detoxes de tempos a tempos, certo? Tu, assim, dirias assim quantas vezes? Por ano, por exemplo? Dirias assim para uma pessoa mais ou menos saudável, duas vezes por ano. Duas vezes por ano mínimo, portanto, nós também queremos que isto seja fácil. Isto é uma das coisas ótimas de ter acesso a este conteúdo, que é um conteúdo que depois podem ver e rever e fazer em qualquer altura do ano, porque às vezes nós temos aqueles detoxes encomendados e é ali durante aqueles dias e depois queremos voltar a fazer e pronto, vamos ter que encomendar outra vez em vez de termos autonomia para fazer em casa e saber exatamente o que é que está a acontecer no nosso corpo também. Então, o curso tem 15 aulas, são aulas gravadas, curtinhas. Há muita gente que pergunta também, ah, mas quando é que são as aulas? E quando é que são? Não, é tudo gravado, portanto, podem fazer ao vosso ritmo. Tem também o manual de apoio de 58 páginas, incrível, escrito aqui pela Joana, com a informação toda super, super, super detalhada. Tens também três meditações que são super importantes aqui para acompanhar o processo, mais uma respiração e ainda uma aula bónus sobre o intestino, que é assim um órgão super importante termos noção da sua importância. Então, também no curso são incluídos dois planos detox, portanto, é o plano de três dias de líquidos e o plano de sete dias, que pode ser replicado durante uma ou três semanas. Portanto, na verdade, são dois planos, mas é mais do que isso. É um plano de três dias ou um plano de uma semana que pode ser, pode ir até 21 dias. E por isso é isso, nós basicamente, a Joana dá-te a papinha toda feita, explica-te as receitas, explica ainda como é que has de fazer a preparação, qual é a lista de compras, o que é que deves ir comprar, como é que deves preparar para o detox, porque o detox não são só os dias em que nós fazemos isso, existe toda uma preparação que tem que ser feita e também temos que saber o que, como reintroduzir os alimentos e isso também está explicado no curso. E aqui também, atenção numa coisa, a Joana dá as receitas, mas não há 40 mil receitas neste curso. Porquê? Às vezes nós temos informação a mais e isso acaba por ser um bocado confuso. Joana, queres falar sobre isso, sobre a questão das receitas? Claro! Então, eu, porque até, às vezes é muito uma coisa que me pedem, não é? Vamos pôr muitas receitas, que é para as pessoas, mas eu acho que depois elas acabam por ficar abaralhadas e o objetivo deste curso é ser um curso um pouco teórico, mas que vai dar o passo a passo para termos a certeza que a pessoa vai ter sucesso a fazer o detox. Tanto a nível da lista de compras e estar tudo explicadinho o que é que tem que preparar e como, mas também eu quero, ao dar menos receitas do que aquilo, não é? Ah, tens um plano com 20 receitas de não sei o quê? Porque nós temos menos receitas do que aquilo que seria esperar, mas eu quero que as pessoas fiquem familiarizadas com o facto de estarem a fazer sopas detox, que estão a fazer saladas detox, que estão a fazer sumos detox e que tornem isto um hábito. Então não é preciso estar a experimentar 30 mil receitas e depois terem desperdício alimentar a fazerem tantas receitas diferentes. se sentirem bem com a primeira receita de sumo verde, que sigam com a mesma receita o dia todo ou todos os dias. Eu, pronto, é isso. Eu não sou fã de desperdício. Além disso, vamos a confundir-nos. Nós também queremos acompanhar este detox e eu acho que isso também vai ser bom, nós termos aqui um sentido de comunidade para nos motivarmos uns aos outros. Portanto, nós vamos fazer agora um três dias em abril, com quem se inscrever no curso, e depois a ideia é replicarmos pelo menos duas vezes por ano e conseguiremos estar juntos também nestes processos de detox com quem estiver a fazer o curso, que acho que é sempre bom saber se sentir-te mais acompanhado. A sensação de comunidade ajuda-nos sempre. É um super boost. Vai haver aqui partilha de dúvidas, que se calhar a dúvida que eu nem sequer sabia que iria ter, a outra pessoa já está a ter umas horas antes e vai nos ajudar. E nós também vamos lá estar durante esse período, o que vamos definir, quando é que vamos fazer juntas e com os alunos. E eu acho sempre espetacular ter várias pessoas a fazer, porque isto também é um nível de compromisso contigo mesmo, mas vai aumentar porque também tens outras pessoas que estão a fazer, não é? E não vais querer estar a desistir com tanta facilidade. Claro. Claro. E ficas com acesso imediato ao curso e também com acesso ao grupo Telegram. Eu e a Joana também lá estamos. Pronto, é assim. Eu sou mais host. A Joana é mais especialista, mas na verdade o grupo serve também para nós estarmos a partilhar a jornada, mesmo a nível de, sei lá, daquilo que possamos estar a sentir, dos desafios, e podermos também ajudar-nos uns aos outros. Aí, então, este grupo Telegram vai servir um bocadinho como aquela amiga que te ajuda para ir contigo ao ginásio, que dá aquela motivação. Vá, vá, vamos, vai, vem comigo. Então, é assim, é para isso que vai servir. Depois, outro bónus que temos é esta aula sobre o intestino. Portanto, a Joana vai fazer aqui uma aula extra também gravada. Portanto, esta não vai ser óbvia, vai ser também gravada. Portanto, depois podem ver quando quiserem. E é super importante saber como é que funciona o intestino. Joana, eu não sei se quer explicar um bocadinho a importância desta aula também. Bom, o intestino, principalmente após um detox, não é? Mas enquanto naturopata, os dois órgãos master que eu quero sempre ter a certeza que o meu paciente tem equilibrado é o fígado, sim, por tudo isto que nós vimos hoje. E o intestino, porque é no intestino que nós absorvemos os nutrientes todos. Então, se o intestino não está a funcionar bem, tudo aquilo que comemos não temos a certeza que chega dentro do corpo só por aqui. É logo uma razão espetacular para querermos que ele esteja a funcionar bem. E depois temos outras, não é? Por exemplo, o facto da serotonina. Se encontramos cerca de 80% da serotonina do corpo, todo está no intestino. Mais uma vez, se não temos o intestino a funcionar bem, não temos acesso à serotonina. E a serotonina o que é que faz? É aquela hormona que nos vai ajudar a ter mais prazer, a estarmos mais relaxados, estarmos mais felizes. E os números da depressão e da ansiedade são assustadores. e, de facto, níveis baixos de serotonina não ajudam ainda nestes quadros clínicos. E, para além disso, então vamos ter um encontro, portanto, uma aula online ao vivo para tirar dúvidas também. Vamos ter isso. E tu ofereces também ainda uma meditação para a noite. Estavas a falar há bocado da importância do sono. Portanto, se quiserem dormir com a voz da Joana. A Joana gravou também aqui uma meditação. Eu espervi a cabeça e gravei mais uma meditação da manhã. Portanto, temos aqui mais um bónus... Inesperado. Mais um bónus inesperado. Mais um bónus inesperado. E, claro, para quem se inscrever hoje, nós temos aqui condições especiais. Então, para as primeiras 20 pessoas que se inscreverem, vamos sortear uma consulta com a Joana. Online. Para consultar online com a Joana, que é, assim, bastante valioso. E, também, para quem se inscrever hoje, portanto, até à meia-noite. Mas não fiquem acordados até tão tarde, que isto já passa das 10. Hoje temos que ir para cá mais cedo. Vamos sortear também uma sessão de coaching comigo. Portanto, é assim, os primeiros 20, na verdade, habilitam-se a ganhar as duas coisas. Tanto a sessão de coaching como a consulta com a Joana. Por isso... Hã? O quê? Portanto, corram. Inscrevam-se. Porque, na minha opinião, vale a pena. Estamos na altura do ano certa para fazer isto. Estamos num nível de intoxicação na sociedade que temos mesmo que aprender a fazer isto. E os níveis de obesidade, de sedentarismo no país são assustadores. Quase toda a gente vai beneficiar a ter este tipo de informação e estas práticas. E inspirar muita gente, não é? Que é também para depois fazermos isto e sermos sementinhas que vão aqui estar a partilhar com outras pessoas estas práticas. E nós decidimos também oferecer isto tudo por um valor bastante acessível, que é mesmo para não haver desculpas. Portanto, o valor vão ser 97 euros, mas hoje, agora para este lançamento, vai ser 87 euros, que pode também ser pago em várias prestações. Portanto, se nunca fizeste um detox, ou se estás a arranjar desculpas, eu acho que não há desculpas, não há desculpas, estamos aqui prontos para fazer. E eu, por exemplo, aqueles planos de detox que se compram são muito mais caros do que isto. E ficamos sem ter a informação toda que tu dás. E se quisermos repetir, vai ser o triplo do dinheiro que vamos gastar durante o ano, se quisermos fazer duas vezes ao ano. E isto, pronto, fica para sempre, não é? Dá para fazer duas vezes ao ano, durante os anos que quiser. E ficas com a informação, e sabes o que é que estás a fazer ao teu organismo, e aprendes a lidar com as emoções, e aprendes, não é? Aqui todo o curso foi pensado não só no que é que tu tens que comprar, não é só muito físico, não é? Aqui também olharmos muito para a parte emocional, para a parte da mente, como englobar, é olhar naturopático sobre o corpo humano, não é? Que nós somos um todo, e então tudo isto tu não vais ter se fores comprar o chumro detox para três dias. É. É para os chumros. Nós vamos fazer juntos, todos, nos dias 5, 6 e 7 de abril, este detox. Eu acho que isto também vai ser ótimo. Por exemplo, agora fica a pensar, aquela experiência que eu tive, que passei fome durante aquele detox, teria sido ótimo se eu pudesse ter conversado com alguém sobre isto, sabes? Depois há tantas também... Depois há uma frustração, depois há assim um... Às vezes emoções que surgem que também precisas de partilhar com alguém e de sabendo que há mais... Ou se tivesse as meditações que eu gravei, se calhar também não tinhas desistido ou tinhas percebido o que é que tinhas que fazer. Pois é, é verdade. Mas aí eu acho que teve mesmo a ver com o contexto em que eu estava. Sim, sim, sim. O contexto em que eu estava. Tu escolheste aqui, nós escolhemos aqui 5, 6 e 7 de abril, é um fim de semana. Também podemos explicar aqui um bocadinho o processo de preparação das compras, para estarmos mais tranquilos, mais calmos. Portanto, não ser aquela... Estamos no meio do stress de trabalho e de repente como é que eu vou encaixar um detox no meio da minha rotina. Por isso é que tentámos fazer isto assim. Agora, Rita. A Rita é a nossa... Portanto, é minha... A tradução... A tradução... A tradução... Que está aqui... Que está aqui do lado... Do lado de dentro, no backstage. Rita, podes mostrar aqui a plataforma? Só para... Para mostrarmos aqui também os módulos e isso tudo. Olha, o meu cão está lá. Opa! Opa! O meu cão... Ops! Então, queríamos mostrar aqui só para explicar. O curso está todo dividido em módulos. Está todo super bem organizadinho. Ah, já temos inscritos! Ah, já temos inscritos! Joana! Já temos inscritos! Espetacular! Ah, estou a ver. Bem, agora vou ter mesmo que fazer o detox. Agora já não tenho desculpa. Ah, eu não tenho... Eu ia fazendo a mesma. Eu já me tinha comprometido. Uh, eu ainda estava aqui... Ainda estava aqui a fazer. Estava aqui a pensar... Bom, está ao vivo agora. Parabéns a estas pessoas que estão a escrever e que estão a investir nelas próprias. E assim, a minha missão de vida, mais ainda do que estar a dar consultas e a fazer tudo, a pensar pelas pessoas, é muito mais capacitar as pessoas. E por isso é que eu adoro dar aulas. Que é dar as ferramentas, ensinar a fazer e não fazer por elas. Então... Há quem me ia perguntar quais são os horários. O curso é todo gravado, portanto podes fazer no momento que for mais indicado para ti. No teu melhor horário, sim. No teu melhor horário. Nós depois iremos encontrar um horário no grupo para as tais aulas de acompanhamento ao vivo. Que possivelmente serão mais ou menos esta hora, que é quando já não temos compromissos. Então, só dividindo aqui por módulos para tentarem perceber um bocadinho o que é o conteúdo do curso. O módulo 1 é a introdução ao detox. Em que a Joana explica o que é que é um detox. Um bocadinho aquilo que falámos hoje, mas ainda um bocadinho mais... Mais profundamente. Um tipo de detox que podes fazer. Portanto, a Joana fala também um bocadinho dos juntos e dessas coisas todas. As funções do fígado, que é a tua grande especialidade. Depois, no módulo 2, temos a preparação para o detox. Quando fazer o detox. A aula 2 é sobre expectativas e orientações de hidratação e suplementação. Portanto, também falas aqui... A hidratação, falámos um bocadinho hoje. A suplementação é algo que tu também aconselhas e falas um bocadinho sobre isto aqui. A aula 3 tem a ver com as práticas pré-detox. Certo? Portanto, aqui a preparação. E depois sobre as práticas complementares que se podem fazer. No módulo 3, Joana, tu focas-te mais em como lidar com as emoções e sensações. Portanto, é aquela parte útil em que há exercícios práticos, há as meditações, as respirações, como fazer Mindful Eating, como lidar com a fome, que é, assim, um dos maiores desafios. Vocês também puseram isso no questionário, que era, assim, um dos maiores desafios é pensar... Ai, não, não posso fazer um detox porque se vou morrer de fome. E pronto. E depois temos o módulo 4, que é, então, o detox em si. Em que a Joana apresenta, então, estes dois planos. O plano do detox líquido de três dias e o plano de detox semanal de uma a três semanas. Pronto. E depois, como reintroduzir os alimentos. Porque nós, muitas vezes, não pensamos nisto. Que é, ah, ok. Ah, espetacular. Acabo o detox na sexta-feira. Bora jantar fora e bora beber um copo. Bora jantar fora num fast food e beber um copo. Exato. Exato. No dia em que acabas o detox. Não, não é assim que funciona e tu explicas isso também. E depois o módulo 5, que é o pós-detox. Portanto, o que é que que deves fazer depois do detox. E a Joana fala aqui dos sete pilares da saúde. Há uma aula dedicada só aos intermitentes e os benefícios. Isso é isto. é muito o que é que levas para a vida também, não é? O que é que tu podes integrar na vida não só imediatamente após o detox. Claro. E depois vai haver também, então, o material de apoio. Em cada aula está lá escrito. Embaixo também os pontos-chaves de cada aula. Portanto, está também escrito para quem gosta de tirar notas. A Joana aconselha logo no início a terem um caderninho para apontarem o processo porque o journaling também faz parte do processo. É importante anotar e tirar em notas tudo aquilo que estão a aprender e a viver. E pronto, portanto, na verdade, este curso foi projetado para oferecer uma compreensão profunda daquelas práticas que são aplicáveis no processo de detox. E pronto, e na verdade é para enfatizar aqui a importância da saúde integral, mental, emocional e do bem-estar físico também. Portanto, é isto. Podem ver os detalhes todos aqui na página de descrição. Está aqui a passar. Ah, agora não posso fazer assim porque eu não estou aí. Agora não tenho a fazer assim. Não posso fazer assim. Está ali. Está assim para o lado. Está ali. Está ali. Ah, agora já posso. Obrigada. Obrigada, Rita. Então, está aqui. Está aqui o link. Isabel, qual a duração dos vídeos? É uma boa pergunta. Os vídeos estão entre 5 a 15 minutos no máximo. Não há nenhum vídeo que tenha mais de 15 minutos. Portanto, é mesmo um investimento de tempo muito fácil de fazer. Eu aconselharia as pessoas a reservarem uns 20 minutos por dia que é para ver o vídeo e depois fazer os TPCs. As práticas aconselhadas. Então, é isto. É assim a estrutura do curso. Então, este curso de detox é assim ideal para quem está à procura de melhorar a sua saúde. Para pessoas interessadas em saber mais sobre a eliminação de toxinas e dessas coisas todas para quem quer ter mais energia para melhorar a digestão para melhorar o aspecto da pele e para aquelas... Há uma questão há uma pergunta que também fizeram algumas pessoas que era como fazer o detox sem perder peso? e isto também é uma coisa que eu abordo no curso que é que não há restrição de quantidade de alimentos. Portanto, aqui o objetivo não é... Se o teu objetivo não é perder peso quando estás a fazer um detox, então, de facto, tu podes não perder peso a fazer um detox. Isto é possível. Boa. Portanto, é assim super aqui super transformador. Agora, para quem é que não é este curso para alguém que quer soluções rápidas e imediatas. Não, isto não funciona, isto são processos que se vivem e que... E também vamos sentir o impacto na nossa vida se, de facto, investirmos e dermos o nosso melhor nestes processos. Este curso também não é para menores de idade, isto também é importante dizer. E não é para grávidas nem lactantes, portanto, atenção a isso, ou pessoas com determinadas condições médicas. Joana, não sei se queres dizer aqui quais são as condições médicas que não são aconselhadas. Bom, não aconselho que façam sem acompanhamento de um profissional de saúde, os diabéticos, doentes oncológicos, pessoas com doença renal crónica e as grávidas e as lactantes, como já mencionaste. No entanto, é assim, podem fazer este curso na mesma, não fazem a parte prática do detox, mas podem aprender porque é importante desintoxicar o organismo e todas as outras formas que o podem fazer introduzindo práticas complementares não ficando, é, 3, 4, 7, 20 dias a hiperestimular o organismo a se desintoxicar, mas podem aprender a ter uma vida mais saudável, com hábitos alimentares mais saudáveis e estilo de vida. Portanto, é isso. O que não é exatamente para estas pessoas é depois a parte prática deixaste a salvação, né? A parte prática do plano detox, mas, por exemplo, a parte prática tu tens aquela parte que tens o movimento, tens as meditações, isso é prática. Tu pode fazer, não é? Pode fazer ao mesmo, pode fazer ao mesmo. Já temos quase 20 inscritos, Joana, portanto, já estás quase, já vais ter a tua, ou o teu cliente aqui em breve, aqui, vamos fazer o seu. Então, há uma coisa que tu também dizes e que eu acho interessante que é, nós às vezes pensamos, se nós pensarmos no dinheiro que nós gastamos em encomendar comida por mês, é muito acima disto, muitas vezes. Ah, sim. Eu acho que sim. A maior parte, bom, eu conheço muitas pessoas que só vivem de takeaways, só vivem de entregas, portanto, gastam muito mais do que isto, eu diria, semanalmente, nem mensalmente. Sim, é verdade, é verdade. Queria também, queria só aqui deixar, deixar aqui uma ressalva, que é, nós damos 15 dias de garantia, ou seja, se vocês não gostarem do curso, podem, podem mandar um e-mail e nós devolvemos o dinheiro, portanto, temos sempre essa garantia, mas é assim, eu acredito mesmo que isso não vai acontecer porque o curso é espetacular. Nós damos esta garantia porque sabemos que o curso está tão bom. Eu acho que o curso é ótimo, mas é verdade. Depois, há outras atividades de bem-estar que nós às vezes fazemos e que até podem ser até mais caras do que isto, não é? E isto, na verdade, é uma coisa que se paga uma vez e que fica para a vida e, na verdade, é o investimento no futuro, é isso que eu sinto, que é, estás a investir agora e eu gosto imenso de tu falas nisso no curso, Joana, que é, tu dizes que queres ser uma velhinha enxuta, queres ser uma velhinha que se mexe bem e que vai as compras sozinha e que aperta os sapatos e que sobe colinas. Exatamente. As práticas que nós fazemos no presente é exatamente para chegarmos bem e para vivermos bem no futuro. Sabes aquele jogo que tu gostas tanto, não é? O S-Game. Uma vez eu estava num jantar e perguntaram-me se eu pudesse viajar para qualquer tempo para falar comigo, com uma versão minha, qual é que eu escolhia? E a minha resposta foi eu queria falar com a Joana de 100 anos, que era para saber se tudo o que eu tenho estado a fazer valeu a escolha ou não. Ah, isso é espetacular. É na resposta. É na resposta. É espetacular. É porque normalmente pensamos que vamos ir lá para trás e para dar conselhos. Não, eu quero mesmo me espreitar para ver. Exato, exato, exato. Muito bom. Temos aqui uma dúvida, deixe-me só responder. Em que plataforma vai ser o curso? Só via Telegram? Não. O curso é disponibilizado numa plataforma que é o Cajabi, mas basicamente vocês vão à página da Ecológica, têm lá um login no canto superior direito, fazem o login e entram diretamente na biblioteca onde podem fazer o curso. Existe também uma app para o telemóvel do Cajabi, portanto, fazendo o login também dá para ver no telemóvel. Não é via Telegram. Telegram é só a comunidade, o grupo onde nós vamos falar. Deixa-me lá ver se já está aqui alguém. É a comunidade onde vamos estar no processo de detox em conjunto, vamos partilhar os nossos dia-a-dias e as pessoas também vão poder lá partilhar dúvidas e responder a isso uns aos outros. já temos aqui o curso também não tem direto. Já temos pessoas no Telegram para dizer o que? Já estava a continuar a responder porque também me pergunta se temos que seguir sempre as aulas online e não. As aulas estão todas gravadas e podes ver as aulas no teu melhor horário. Era o Ocean, não é? Que estava a pedir essa pergunta. Então não... Temos pessoas no Telegram. As aulas que nós vamos fazer ao vivo de acompanhamento os três dias de detox e dessas coisas todas nós depois gravamos as aulas e disponibilizamos para quem não consegue estar presente num horário sendo que a ideia é nós conseguirmos também estar juntos. A Alexandra pergunta durante quanto tempo o curso fica é acesso ilimitado ou seja é para sempre. Pronto. Enquanto houver internet é mesmo é por tempo interminado. Olá, olá. Já temos pessoas aqui no grupo. Que bom, que bom. Já temos pessoas no grupo. Quem tem falta de ferro pode fazer? Temos aqui esta pergunta. Sim. Sim, pode fazer. Ok. Estão aqui a perguntar não dá para seguir via YouTube ou Instagram. Não. É do género do YouTube na verdade mas recebes o mail é a mesma coisa do que clicares no YouTube é só clicar no no link. Então é assim que que vai ser bem e quanto tempo por dia também é outra coisa que perguntam-me muito mas é isso assim no máximo 15 minutos por dia durante duas semanas durante duas semanas portanto é assim é mesmo é super fácil de encaixar super fácil de encaixar. Olha, quem tem problemas de tiroides pode fazer? Joana? Pode Pode Se forem bom depende do grau do problema de tiroides se está ajustado está medicado pode fazer Ok boa então se calhar se calhar vamos passar aqui ao sorteio nós vamos continuar aqui para dúvidas também portanto se quiserem fazer perguntas mas também já é super tarde já estamos a passar da nossa hora Super tarde então acho que vou pedir à Rita para entrar para o momento mais emocionante da noite Como acedemos ao telegram da comunidade Liliana assim que te inscreveres vais receber um e-mail e com todas as indicações para o com todas as indicações para o curso ou seja com o link de acesso ao curso com o link de acesso ao telegram a explicar como é que deves fazer portanto assim que te inscreveres recebes esse e-mail Ah Alá Rita Não consegui perceber qual é a plataforma É muito fácil ler só o link é uma plataforma que trabalha connosco mas é muito fácil Feliz por estar aqui Que bom Eu já dei pessoas no telegram Isto é super muito bom Sim Estou a ver também Olha o Carlos a dizer Ritinha Carlos é um grito Carlos No retiro Viver sem ansiedade na qual a Joana também foi e que teve deu uma aula sobre Já foi há um ano Já foi há um ano e tu daste uma aula sobre comédios naturais para a ansiedade Vítor Grato a ver a Joana Obrigada Obrigada Vítor pela tua presença também A Fernanda disse que não se conseguem inscrever Nós temos aqui a passar sempre em rodapé aqui a morada do site e da página para se inscreverem Neuza o link está a passar aqui em rodapé é só escreverem isto no browser e vão direto para a página Olá Ai que bom Que animação Yes Vou surtar e vou aqui respondendo ao Telegram Que bom Ai que bom Ai que bom Eu gosto tanto de ter comunidades Eu faço trabalho com grupos e é impressionante Ainda bem que disseram que eu não estava a ouvir Eu não estava a ouvir Eu achava que era de propósito Não, não eu achava que estava com ódio estava aqui farta de falar se não fosse a Diana se não fosse a Diana a dizer eu continuava aqui vivi, vivi, vivi sozinha Boa Boa Não, estava a dizer que estavam perguntando a plataforma aquilo que estávamos a mostrar há bocadinho era a plataforma por dentro então não sei quem é que estava aqui com dúvida mas podemos mostrar depois também quem quiser focar um bocadinho mais e ainda não chegámos às 20 mas está lá quase eu parei agora de contar e quem tiver com dificuldade para se inscrever também lembrar que pode falar comigo no grupo do WhatsApp pode ir lá vocês não podem escrever no grupo do WhatsApp mas podem falar comigo diretamente e eu ajudo ok? Boa Então vá vamos ao momento mais emocionante quem é que já assistiu a isto a este momento que é sempre ótimo Exato Então primeiro um livro Joana tens aí o livro? É este Eu também tenho Este aqui que vamos sortear mas está ali mais atrás Vamos pôr estes fígados a brilhar olha temos aqui a Catarina barata no grupo do Telegram a dizer vamos pôr estes fígados a brilhar Olha o livro também já está aqui a brilhar um bocado Gostar Olha coloquem o link na conversa do YouTube e assim entram diretamente lá Rita consegues fazer isso? Colocar o link diretamente eu pus no YouTube mas deixa eu ver vou pôr pera www.cológica.com barra detox Pimba já está vou até a fixar pronto a ver agora o Vítor eu estava a ver eu estava a ver se já tínhamos homens inscritos porque o Vítor estava aqui a falar mas efetivamente ainda não ainda não não temos homens inscritos não sei não sei tenho que confirmar mas eu eu estava aqui à procura mas pronto já vejo depois os desportistas são muito fãs de detox a Inês Barreiros diz eu quero um assinado eu quero o livro assinado vamos ver vamos ver vou assinar agora ao vivo acontecem magias aqui neste momento sim estamos aqui várias pessoas que estiveram presentes já nos outros sorteios portanto é assim Inês e fazer um disclaimer Vera que desta vez como nós pronto como nós divulgámos o link do sorteio antes pronto pode ser que haja uma maior probabilidade de não estarem as pessoas aqui mas frisar isso que portanto os vencedores têm de estar ao vivo connosco agora neste momento então temos aqui estamos 239 aqui ao vivo e bora lá então ver portanto nós temos muito mais inscrições então é capaz dos temos aqui pronto temos 380 379 no sorteio 379 no sorteio portanto hoje é melhor hoje é melhor tirarmos assim mais números a gente vai para cá ok não tem que ir para o Telegram sim o curso não é no Telegram o Telegram é só para a comunidade o curso é no Cajabi vocês vão receber o link por e-mail assim que se inscreverem no curso eu não sei se ainda tiver aqui alguém que já se inscreveu no curso se puder olha a mãe da a mãe da Jana quer se inscrever eu vi claro que sim Helena não não agora era calhar o livro autografado a Helena exato imagina ah não o que era muito a gira era calhar era calhar o o o summit que a tua mãe queria ir não era Joana queria ir e nós vamos e já está esgotado e já está esgotado portanto lembrar este bilhete do summit é bastante valioso porque já está esgotado está esgotado e é VIP não é ou não é é VIP muito bem já recebi os e-mails o e-mail de concesso à plataforma foi super fácil obrigada Catarina pelo teu feedback boa 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 a Vânia também adorava ter o livro autografado Vânia já vimos aqui o poder da manifestação manifestem manifestem isso já vimos o poder da manifestação ao vivo assim já vimos já vimos já aconteceu bem então bora lá vou aqui começar a nossa ferramenta super tecnológica para fazer para fazer os nossos sorteios nossa super nosso nosso parceiro nós qualquer dia temos que entrar em contato com o sorteio eu acho que não deve haver ninguém que faça mais publicidade deste site do que nós mas pronto olha quantos números é que eu tiro tira dois e o que é que vai sair primeiro o livro ou o summit primeiro o livro primeiro o livro e depois o summit boa tira então vou tirar quantos números olha a Rita já está inscrita no summit e já se inscreveu no curso ah boa que bom Rita pode oferecer alguém se lhe sair a ela oferece à mãe da Joana não a mãe da Joana já vai olha quantos quantos números é que tiro tira dois para já não vai depois eu fico sempre com muita dor a pensar imagina o próximo que vê que está lá era um número que estava quase que não está bem então vamos vamos na fé em dois números só para explicar aqui então vou sortear dois números entre o 2 e o 379 porque temos aqui portanto a primeira linha a Aurora também entre o 2 e o olha temos alguém que se inscreveu agora enquanto estávamos aqui a falar vai vai olha na outra Ana Sofia Graça Coelho ok então até ao 380 porque no caso estou a tirar ali uma não até ao 381 do número 2 do número 2 ao número 381 pronto é isso ok vamos lá do número 2 ao 381 pronto quem entrou entrou quem não entrou tivesse entrado e aqui vamos nós posso soltar? pode vai é muito profissional é super então vamos ao 201 que vai ganhar o primeiro era o quê? o primeiro é o livro o primeiro é o livro 201 ai meu Deus 201 Sara Raquel Avelange Gil Oliveira temos aqui a Sara Sara Oliveira será? Sara Oliveira Sara Oliveira é chamada à recepção o número 33 simbolicamente é um número muito especial é verdade Sara Sara Raquel Avelange Gil Oliveira vou pôr aqui Sara Oliveira Sara Oliveira chamada à recepção eu por acaso não tenho visto aqui nenhuma Sara assim recentemente ah sou eu está aqui Sara Sara boa boa então vou escrever a dedicatória pronto para a Sara posso escrever para a Sara para a Sara para a Sara boa boa Sara estás a ver ainda bem que só tiraste dois números imagina agora ao segundo podemos estar aqui meia hora até sair do segundo vamos ver parabéns Sara segundo número 33 exatamente é o número especial lá para cima vamos ver 33 Patrícia de Oliveira Santos Serra Gonçalves Patrícia Gonçalves Patrícia Gonçalves Patrícia Gonçalves temos aqui uma Patrícia Gonçalves Patrícia Gonçalves estava à recepção não sei ainda não vi a ver a ver a ver para a Sara estou querendo isto também emociona imenso a sério eu já tenho o livro dedicado à Sara já está utilizado e Patrícia dá um e a Patrícia já aconteceu será deixa-me ver quantas pessoas aqui ainda estão 237 pessoas ainda às vezes demora um bocadinho nós vemos quantos inscritos Rita deixa-me ver ainda vão a tempo da tua consulta acho eu do sorteio da tua consulta achas? não acho que agora já só está mesmo para a da Vera que é até hoje não é? deixei lá ver então também já podemos fazer esse sorteio ou ainda não não porque há pessoas que compram com referência multibanco e efetivamente o pagamento só cai amanhã ou quando vão pagar o multibanco eu conto por ordem conto pela ordem dos efetivados eu sou Patrícia Gonçalves infelizmente não sou essa Patrícia isso também já aconteceu olha eu tenho 19 19 inscritos confirmados então olha Rita temos uma Patrícia Gonçalves aqui mas disto não é esta não és mesmo esta Patrícia não é a Patrícia de Oliveira Santos não é a Patrícia eu acho que pela honestidade eu também eu sei mas não sei não sei deixa o vosso critério deixa o vosso critério eu acho que temos de tirar outro número é pá mas olha que eu achei isto achei isto uma bonita atitude digo já eu acho que isto era uma atitude a ser presenteada Rita a Rita é que tecido a Rita é que tecido o momento do sorteio é dela eu Rita Bingo não queres mudar de nome diz o Carlos eu posso dizer essa Patrícia Gonçalves diz a Catarina digam a vocês o que acharem o que acharem mais justo mas sim podemos dar aqui a oportunidade eu acho que se tirarmos mais cinco números e não sair vamos à Patrícia ok ok é justo vou olhar a Karina então vá Patrícia é assim vamos tirar mais cinco números se por acaso esses cinco números não estiverem aqui damos à Patrícia é isso acho que isso é justo acho que isso é justo vai vai vamos sortear vamos sortear outro bem então agora tenho que fazer aqui um estratagema deixa ah deixa-me só só para não estar aqui a expor os dados das pessoas vou só tirar os que já saíram então duplicar estou muito entusiasmada vamos fazer com estas pessoas que já estão aqui bem espetacular eu que já fiz este ano já fiz o detox de três semanas já fiz três dias de junho dois e depois já fiz dois dias de junho isto tem muita emoção dois três sete nove então agora de dois três sete nove vou voltar para o sorteador vamos sortear então agora cinco ouve o aniversário que me ofereceram um bingo não três sete nove três sete nove três sete nove então entre o dois e o três sete nove eu excluí os dois que já ganharam para não estarem a concorrer ainda e então vamos sortear mais cinco números bora Rita bora três dois um let's go quarenta e três quatro três a Joana gosta do bingo quarenta e três Joana Catarina Sampaio Ferreira Joana Joana Ferreira Joana Sampaio Ferreira Joana Sampaio Ferreira e vai uma não e vai duas não temos Joana porque eu não vejo portanto temos aqui a torcida da Patrícia que é para não sair nenhum destes números exato há pessoas dizem não deve haver sorteio como prometido e outras pessoas olha a Joana a Joana já está a torcer pela Patrícia ela vai dizer Patrícia vai sair para ti também era engraçado agora sair a Patrícia vai sair é possível olha que mas desfrutaste tudo é possível então não temos cá Joana não está cá bom Joana não está então next vamos 49 49 49 Sónia Duarte eu acho que já vi uma Sónia Duarte já Alexandra nós ou seja não conseguimos se inscreverem mas não conseguimos ver quem é que só está aqui online porque é preciso preencherem o questionário temos que fazer desta forma ainda estão aqui ainda estão aqui 200 200 pessoas Sónia 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 deixa eu ver Joana Ramos 33 33 Joana Ramos era Joana? era o 33 não ah não Joana Ferreira Joana Ramos era? era peraí não 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 o 33 está aqui peraí Patrícia ah Patrícia saiu ah não não Joana desculpa já estou aqui a lançar o carro já estou a Sara estava eu não tive tempo de preencher ah espetacular Patrícia de Oliveira Santos Serra Gonçalves é que não está e depois temos aqui Joana Catarina Sampaio Ferreira que também não apareceu e agora estamos na Sónia Duarte que também não não é? ah é Joana que continua a torcer pela Patrícia então vamos para o próximo não é? Sónia não não há Sónia não há Sónia vamos embora vamos picar tão decididão 351 vamos aqui para os números mais acho que Fernanda já se conseguiu escrever ó que é boa 351 Cláudia Gabriela Antunes Oliveira ah Cláudia Oliveira a sério? já olha Cláudia Oliveira acho que acho que é desculpem acho que é a cabeleireira da minha novela da novela que eu estou a fazer a sério? sim Cláudia estás aqui Cláudia Cláudia tu disseste que vinhas olha já há aqui uma solidariedade com a Patrícia o Ismael também diz que lhe sair dá o bilhete à Patrícia pois é ó Patrícia eu acho que ainda pode ser teu porque estamos aqui bem este já é então o já estamos em qual? já estamos no terceiro deixa-me ver 3, 4, 5 era Cláudia Oliveira a sério à minha não vou estudar a Cláudia já é o quinto não é a terceira é o quinto mas total ah ok é a terceira agora deste sorteio deste segundo sorteio sim terceiro Cláudia uma grande onda com a Patrícia pois é será que a Patrícia a Patrícia da Biovila era a Patrícia Gonçalves também não sei ok bom então seguimos aqui rumo a a a Patrícia acho que está encaminhada para a saída da Patrícia não Patrícia ah sim Patrícia Gonçalves tem uma pessoa que eu gosto muito que já participou nos meus retiros que também já está no curso é Maria Paula sim Maria Paula era a minha agente de viagem Joana também a minha que eu gosto muito da Maria Paula Maria Paula é um amor muito bom bem então não temos Cláudia vamos seguir para tenho uma história com a Maria Paula foi ela que resolveu o meu problema quando eu estava acabando de partir em Bália 301 301 301 Andreia Rita Almeida Gomes olha esta podia ser a minha prima deixa tu a Andreia pronto já revelei temos a Andreia Rita e até a Rita Andreia mas isto não é para revelar em público Vera Margarete agora já Vera Margarete a Vera Margarete já disse tu a minha mãezinha e o meu paizinho não me fizeram isso dar um nome dar um nome extraordinário Andreia Gomes Andreia Gomes está aqui Andreia Gomes está aqui Andreia mas eu tenho eu tenho uma sugestão tenho uma sugestão vou dar aqui uma sugestão no chat privado peraí não eu também estou aqui a pensar numa coisa mas eu estou aqui também estou aqui a pensar eu acho que o que estás a pensar é o que eu pus aqui no nosso esperei estamos aqui a conferenciar mas é teu Andreia Andreia parabéns parabéns é teu só tu aqui essa possibilidade não dá pronto então é assim mas pronto dá Andreia parabéns Andreia parabéns Andreia então é assim decidimos que Patrícia devido a tua honestidade que foi incrível vamos oferecer-te também um livro da Ju ok ok da Joana da Joana desculpem isto é da Joana um livro da Joana como a diretória da Joana pela tua sinceridade e honestidade por ter estado aqui no sorteio acho que acho que é justo é justo? é justo é justo Patrícia a onda de solidariedade 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 é Patrícia é Patrícia Gonçalves não é? Patrícia Gonçalves sim vou deixar aqui se não há se é certa não é? como há duas com a mesma pronto exato vou já tirar aqui para confirmar com a Patrícia então entretanto aqui em relação ao curso de talks Rita tu chegaste a conseguir pôr o link direto no Youtube consegui consegui puxa então está mais fácil se alguém estiver aqui olha Cláudia Oliveira diz que está aqui é Cláudia Cláudia diz-me só uma coisa és tu Cláudia diz-me César Cláudia e minha Cláudia dizia estar com a Ilay será? estou aqui sou a Cláudia e agora? bem vamos ter que resolver eu na zebra não mas é isso nós avisamos tem que estar live no momento do sorteio também avisa que no início sim mas pronto olha foi muito agir outra vez não sei se ainda alguém tem alguma dúvida aqui do curso do acesso do site deixa-me ver se alguém me mandou o whatsapp então já temos as pessoas para o sorteio da Joana não é? já já portanto já está a consulta com a Joana já está no entanto a sessão de coaching comigo ainda dá sim até hoje mais uma horinha 45 na próxima hora já para não ficar em tarde pois exato nós já passámos imensa hora não sei se ainda há alguma dúvida alguma dúvida a Cláudia está com um delay enorme e quando ela chegar à parte das mensagens em que viu que não ganhou verificar se isto é mesmo a Cláudia é desliga tudo e volta a ligar mas isso é é melhor dizer não deixas mais nada não está brincando são dois ganhadores de livros e um ganhador de de um bilhete VIP para o Spiritual Summit estava aqui o Vítor a dizer parabéns a quem ganhou Obrigada Diana sim pronto eu acho que ficamos se houver aqui se houver mais dúvidas estamos alguma dúvida estamos aqui para isso alguma coisa que queriam saber mais sobre o conteúdo que falámos hoje e sobre aqui sobre o curso sobre as inscrições no curso pronto se escreverem boa noite chamaram pelo meu nome Cláudia e Gabriela Antunes Oliveira se tiverem sim vamos 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 ver se conseguimos resolver isto vamos ver eu vou arranjar uma forma de Cláudia ela vai ver isto com delay eu vou arranjar uma forma de falar com o Pedro Frias e ver como é que conseguimos resolver isto Obrigada Ana Monteiro pelo feedback do livro o leitor é satisfeita bom boa boa e pronto acho que é isto se alguém tiver alguma dúvida quiser que eu mostre a plataforma ou como como se inscrever se não beijinhos carlinhos obrigada Carlos beijinhos Carlos beijinhos a Catarina diz aqui que vai comprar o livro para acompanhar o curso sim claro é sempre bom o livro o livro também é ótimo tem mais informação tem informação diferente obrigada boa noite espero ver-vos aqui na jornada de detox que se juntem a nós aqui neste nesta nesta limpeza da alma boa boa então acho que é isto é isto tínhamos mais algumas perguntas para responder obrigada pelas dicas nada Maria Paula obrigada acho que está tudo se alguém escrever aqui alguma coisa mas não estamos bem ok obrigada Ana Monteiro já temos mais pessoas a entrar no telegram boa a ficar composto este telegram eu também gostava só de fazer aqui o Ricardo porque é que nós optamos pelo telegram e não pelo whatsapp porque no telegram as informações ficam protegidas então não estamos a partilhar os nossos números ou as nossas informações mais pessoais e por isso é que optamos por pôr esta comunidade e este chat no telegram e não no whatsapp que também já nos tinham preocupado obrigada Vitor bom detox bons detox a todos os vencedores obrigada Isa que bom obrigada Fernanda olha Patrícia querida obrigada pelo apoio durante o sorteio pois é Catarina vê se chamamos os meninos que boa olha a Fernanda diz obrigada pela partilha vou comprar o livro bebo muito café ui vai adorar o livro é boa 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 Fernanda isso de beber muito café há tantas alternativas ao café que vai se sentir uma mulher nova muito muito bem então então muito obrigada pela vossa presença foi incrível já estamos super para lá da hora do detox portanto vamos todos descansoar e espero encontrar muitos de vocês nesta jornada e que aproveitem estas aulas com a Joana também e muito obrigada pela vossa presença mesmo beijinhos beijinhos tchau tchau boa noite a todos tchau 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 Obrigado.